Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma aula. Aula de que? Aula de ciências, de biologia, de química, de física, do que você quiser, porque esse canal é cheio de diversidade. Mas hoje eu vou te ensinar uma coisa bem bacana, como se formam os tumores. Bom, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. E se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilha, beleza? Bom, não sei se vocês já se perguntaram, mas eu já fiz essa pergunta. Como se forma um tumor? Como que a gente sabe que esse tumor é benigno ou maligno? Bom, eu vou esclarecer tudo isso. Mas vamos partir do princípio de que? Todos os seres vivos são formados por um minúsculo compartimento chamado de célula. Essa célula é responsável pelo gerar o metabolismo no organismo e aí formar, obviamente, um organismo completo. Então eu tenho várias células, uma junta da outra, unidas, né? Uma com a outra, que vai dar origem a tecidos. Esses tecidos, por sua vez, vão dar origem a órgãos. Então vários órgãos, no seu devido lugar, vão dar origem aí a um sistema. Esse sistema, uma vez que está completo com todos os seus órgãos formados, dá origem aí a um organismo inteiro, um organismo completo, tá bom? Então é de um compartimento para um organismo completo. E nesse caso, o ser humano especificamente, ele é formado por 100 trilhões de células. São muitas células, gente. Que nascem, elas crescem, elas se dividem, se multiplicam e depois elas morrem. É esse o processo que acontece com as nossas células. Quando o bebê está sendo formado, a divisão celular é muito rápida. Então as células, elas ficam lá se dividindo o tempo inteiro, até formar o bebezinho na barriguinha da mamãe. Quando esse bebê nasce, as células não diminuem a sua velocidade de divisão. Pelo contrário, elas continuam e esse processo é muito rápido. Então, por exemplo, o bebê nasceu, das sete dias ele já está bem diferente de quando ele nasceu, obviamente. Afinal de contas, tem o processo que ele está um pouquinho inchado, tem toda a força que faz e realiza durante o parto. Em um mês, esse bebê é completamente diferente. E as células dele continuam se dividindo muito rapidamente, porque ele está em fase de desenvolvimento. Então nós entendemos que durante a fase de bebê e durante a infância, a divisão celular é muito rápida e constante. Então a célula cresce, ela se multiplica, ela morre e ela cresce de novo, para dar origem aí a novas formações celulares e ajudar a desenvolver esse corpinho. Quando chegamos na fase adulta, essa velocidade de divisão celular diminui, o que é normal. Afinal de contas, o corpo já está desenvolvido. Todos os órgãos já estão completos, você já atingiu a sua altura, maturação sexual, enfim, está tudo certo. Então essa divisão, essa velocidade de divisão diminui. E aí, conforme o tempo vai passando, as células tendem apenas a crescer, renovar os tecidos e morrer. Cresce, renova os tecidos e morre. Então o processo é um pouco diferente. Então, o que é então um tumor? Um tumor é uma massa, né, que se forma em um lugar aleatório do corpo. Então a célula está se dividindo de forma normal, ok? O tumor é como se fosse uma célula crescendo em cima da outra. Lembra que eu falei que a célula, ela cresce, ela se multiplica e ela morre? Antes de morrer, é como se uma outra célula começasse a crescer em cima. Então não permite que essa célula de baixo morra, completando o seu ciclo de vida. Então vai crescendo uma em cima da outra, formando uma massa, tá? E essa massa de célula, ela pode ser benigna e ela pode ser maligna. Mas como eu estou falando de massa celular, a gente fala muito de câncer. Então o que é uma célula cancerígena? Célula cancerígena, gente, é uma célula que se divide de uma forma errada. Então ela não morre. O processo de crescer, dividir, se multiplicar e morrer, ela não acontece em células cancerígenas. Elas vivem em constante divisão, tá? Elas não param de se dividir, elas não morrem. E por causa disso, elas começam a invadir outros espaços, outros tecidos, tá? Então isso é uma célula cancerígena. A gente não sabe ainda o certo, a origem, né, o que causa essa divisão errada. Mas nós sabemos que o DNA, ou seja, o código genético que está dentro de cada uma das suas células, que vem aí dos seus pais, você herda isso, ele não é apenas pra você carregar características semelhantes aos seus pais, aos seus descendentes. Não. O DNA também, ele carrega informações importantes pro funcionamento do seu corpo. Então ele controla o crescimento e a divisão da célula. E ele também controla a morte da célula pra ela ir se renovando e o corpo ir se desenvolvendo. No caso do câncer, nós sabemos que o DNA de células cancerígenas, ele acaba gerando um erro genético. Então ele não permite que a célula morra. Ele começa desordenadamente a provocar uma divisão. Então células cancerígenas possuem DNA que promove uma função errada na célula, tá? A gente fala inclusive que é uma espécie de mutação no DNA dessas células. Então não é comum. Então é fora do padrão normal das células do corpo. E as células cancerígenas, gente, ela tem uma habilidade muito grande de engolir células saudáveis. É exatamente isso, é engolir. Então ela vai se dividindo de forma errada. E se ela vê uma célula normal do lado dela, ela começa a engolir essa célula. E aí agora ela vai se dividir gerando mais células de forma errada nessa região. E aí quando essa célula vai pra corrente sanguínea, ela pode atingir outros órgãos, outros tecidos. E aí gerando uma espécie de metástase. Então metástase em células cancerígenas é quando o câncer acaba se espalhando pra outras células do corpo. Então por exemplo, ele surgiu na mama, mas ele se espalhou pro fígado, pro baço, sei lá, pro pulmão, um exemplo. Então é metástase que fala. Bom, então essa célula cancerígena, ela tá se espalhando, ela tá se dividindo erradamente. Como que combate? Com o tratamento químico, então quimioterapia ou radioterapia pra ver se bloqueia a divisão celular e ela finalmente desaparece. Uma vez que nós bloqueamos a divisão celular, ela para de dividir. E aí a gente consegue disseminar, né, eliminar, dependendo do grau, né, do câncer, eliminar de uma vez essa célula. Então voltando lá no tumor. Então o tumor é uma massa que se divide de forma errada, uma em cima da outra. Pode virar um câncer? Pode. Como que a gente sabe o que é câncer? Quando ela tem a capacidade de invadir outras células, tá? Invadir outros espaços, outro tecido. Então o tumor é considerado maligno. É um câncer. E enquanto é um tumor benigno, é quando ele não tem essa capacidade de se dividir muito rápido e muito menos de invadir outros espaços. Então ele fica localizado em uma região, para ali mesmo, o processo de divisão é muito lento. E aí você consegue remover sem muitos desgastes, sem muito sofrimento. E aí acaba por aí a origem desse tumor, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda aqui, comenta nesse vídeo. E até o próximo vídeo, tá bom? Um super beijo. Até mais!